A dor, ela serve pra fazer a gente ser mais forte. Ora, se a gente não sentir as dores que a gente sente, digamos que se a gente não sentir um corte no pé, a gente continuaria andando, 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 sabe o que ia acontecer? A gente ia morrer. Mas a dor faz a gente parar, fazer um curativo, fazer a gente se curar pra prosseguir a caminhada. Então, valorize a dor, porque a dor vai te transformar numa pessoa mais forte. E mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenham, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ouvir a gata, a morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho. Com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade, pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia